Neste domingo, dia 31, o Juventus joga contra a equipe do Água Santa, às 10 da manhã, na Rua Jabari. Olá, amigos do Manto Juventino! Essa partida entre Juventus e Água Santa é válida pela quinta rodada e última rodada do primeiro turno da Copa Paulista, nessa primeira fase. Na história, Juventus e Água Santa se enfrentaram apenas sete vezes, com duas vitórias do Juventus e duas do Água Santa. Nas outras partidas, foram empates. E esse jogo nunca foi um jogo de muitos gols, não. Quando saiu vitória, foi sempre por 1x0 e os empates por 1x1. Somente um jogo teve mais de um gol para cada lado, inclusive foi a última partida entre os dois. Foi pelo Paulista da Série A2 de 2021, Juventus 2, Água Santa 2. Essa partida foi disputada no estádio José Liberati, em Osasco, em razão de algumas restrições sanitárias causadas pela pandemia. Nailson abriu o placar para o Juventus, depois de cobrança de falta. O Água Santa empatou numa cobrança de pênalti que o André Dias quase pegou. Depois o Lucas Ibon fez um golaço, colocando o Juventus em vantagem. Mas depois o Dadá fez também um golaço de falta e igualou o marcador. Gol é uma coisa que os dois times estão devendo esse ano na Copa Paulista. Em quatro rodadas disputadas até agora, o Juventus marcou só um e o Água Santa marcou três. Já as defesas estão bem vazadas. Juventus tomou cinco gols e o Água Santa tomou quatro. Enquanto o Juventus caiu para a lanterninha, após perder a partida para o Oeste na última rodada, com uma vitória em quatro jogos e três derrotas, o Água Santa não vem fazendo também uma campanha tão empolgante. Está na quarta posição e ganhou apenas uma partida. E o que é empolgante mesmo é a história do Água Santa, um clube com uma ascensão meteórica. Foi fundado em 81 como clube de várzea, mas em 2011 se tornou profissional. E desde então, a sua ascensão é vertiginosa. Ele conseguiu acessos sucessivos, olha só, para a Série A3 em 2013, para a Série A2 em 2014. E na Série A1 já estava em 2015. E também conseguiu acessos para a Série A1 em 2019 e em 2021. Quer dizer, desde então, ele está indo e voltando nesse empate e volta entre a Série A1 e a Série A2. Uma hora ele vai emplacar de vez e ficar na Série A1. Pelo menos é o que parece. E o que parece também é que a torcida juventina vai fazer a maior festa na Rua Jabari neste domingo. Se o time em campo corresponder, aí é outra história que nós vamos contar na semana. Estamos devendo o vídeo de pós-jogo da última partida contra o Oeste. Nós vamos fazer também e vamos publicar essa semana. Fiquem ligados no Manto Juventino com muitas novidades sempre para você. Se você gosta de acompanhar a Copa Bolista aqui com a gente, é só se inscrever, curtir, compartilhar esse vídeo, ative o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Fiquem ligados.